E atenção hein, um homem foi preso, acusado de abusar sexualmente da enteada dentro da casa aqui em João Pessoa. A vítima estava dormindo com o filho de um ano, quando o acusado chegou no quarto, já nu e deitou. Vamos ouvir, entender e assistir essa matéria agora, põe. O padrasto teria entrado em casa nu, sem as vestimentas e teria atacado a filha, no caso a enteada. Em uma situação como essa, o que pode comprovar esse tipo de ato? Só o depoimento dela, ela tem que trazer mais pessoas? Me explica como é essa tramitação. Nesse caso, como o fato era recorrente, ela teve a iniciativa de gravar. Ela gravou e trouxe imagens, imagens inequívocas do exato momento em que ele deitou, totalmente despido. Ela estava com um filho de apenas um ano na cama. Quando ele deitou, ameaçou até a fogo também na casa, ela repeliu, tentou repelir com empurrões e chamou imediatamente. Ela teve essa iniciativa de chamar imediatamente a guarnição da PM, que prontamente conseguiu prendê-lo e trazê-lo para cá. Como é essa situação sua e do seu padrasto? O que foi que aconteceu? E já é um caso recorrente, né? Você já estava me contando que passou por esse tipo de situação outras vezes de importunação. Como foi? Foi, aconteceu quando eu era mais nova, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Eu contei para minha mãe na época, só que ela não acreditou, pois ele disse que eu não gostava dele. Só que aí acabou que aconteceu novamente agora há pouco, no caso hoje. E ela não estava em casa, sendo que ele veio na minha cama, totalmente sem roupa, alisando minhas pernas, eu empurrando e ele fingindo que estava dormindo, não sabia o que estava acontecendo. A partir do momento que eu avisei a minha mãe o que estava acontecendo, ele se levantou da cama, como se tivesse acordado de um pesadelo. Fingindo, né? Aí começou a ameaçar, dizendo que eu ia, era para eu sair de casa, minha mãe sair de casa, que a casa era dele, ou senão ele ia tocar fogo com todo mundo dentro. Então, para mim ficar calada e não falar nada, mas eu tive a coragem, liguei para a polícia e vim para achar o depoimento, para mandar prender ele mesmo, porque eu não quero que isso aconteça com mais ninguém, né? Eu tenho uma irmã pequena e eu não quero que ela passe por esse risco. Você gravou, chegou a gravar um vídeo e durante o seu depoimento você relatou que já contava essa história, dessa importunação que acontecia à sua mãe. Por que ela não acreditava? Porque no começo da relação deles a gente brigava muito, eu e ele, né? Porque eu ainda era a menininha do papai, ele tinha acabado de separar do pai. Aí ele disse que é porque eu não gostava dele. Acabou que ela acreditou, né? Comecei o relacionamento, mas agora eu falei a ela e ela veio acreditar agora, né? Depois já de grande. Como era o comportamento dele com sua mãe? Eles brigam muito, principalmente quando bebem, brigam muito, ele sai, passa a noite fora, aí volta de manhã, perturba todo mundo. Mas brigam muito eles dois. É raro, raro, raríssimo, uma situação como essa, uma mulher separada com a filha, dar certo com o homem, é raro. Tem muitos casais que dão certo, mas acontece muito isso também, né? Isso não é um homem, isso é um cabra safado, né? Homem que é homem respeita a filha dos outros, né? Até porque ela tem pai. E pai que é pai não aceita uma situação como essa, né? É difícil, é raro, tá? Quer ter um relacionamento, cada um no seu quadrado. Se encontra depois, cada um vai morar e dá certo. Mas colocar um homem ou ir morar na casa dele, sempre ou quase sempre acontece isso. E quem paga é os filhos, né? Lamentável.